O cara foi de santa, recebeu um caboclo com isso aí e o caboclo vai todo mundo lado. É, é, é um caboclo chupa pau. O Silvio ficou bolado? O cara falou que deu um dito, todo mundo no banheiro ali, o cara falou assim, eu não vim ali com o cara, o cara dá 60 conto com o cara. Eu não vim a ele. O Silvio virou e falou assim, eu sei o que, fechamos na carteira? Eu tenho 50. Eu tenho 50. É vagabundo. Há um 50 não, é 60. É uma quinta-feira ali não, cara? É mesmo? É, né? A quinta-feira ali, o caboclo. A quinta-feira, a área do vito, a área de vagabundo, o caboclo de bichero. A cara tem uma cazadeira, o caboclo. Mas tem uma cazadeira em cachêira. Eu vou tomando a pé da perna, em cachaca, cachogueira. Vai lá pegando a pedra né, Cascado Tá erradito né O balinho é hoje né O balinho é morte O balinho é morte, você tem medo do cara de falar do cara Pô meu amigo, vamos tentar ver isso aí É ter medo de falar do cara Você tá no final É, você tá bem decidindo ir lá pra elever Ele fala uma cara no longo dele Ele vai fazer isso aqui, o longo dele ali Rapidinho vai ficar ligado Tem aquele que falou que vai ser esperto Igual alguns caras, tá ligado De horário aí De peixinho de horário É, fala aí onde você tem tua sorte Onde você tem Eu pedi as contas É ter medo É, fala aí 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 É, fala aí